Oi todo mundo! Oi Jason! Hoje é um vídeo muito especial porque completa um ano que eu me mudei Há exato um ano atrás a gente tava fazendo quebra-cabeça pra tentar colocar a minha mudança ou uma parte dela no carro do meu pai Eu tinha tipo, nada a não ser minhas roupas meus sapatos, minhas bolsas mas pra casa eu não tinha nada Eu tava indo pra uma cidade estranha num apartamento que eu tinha visitado uma vez e já tive que alugar porque a mudança foi muito em cima da hora O Gabriel não ia poder vir comigo assim de primeiro momento então eu ia ficar sozinha por duas semanas A gente acordou cedo na verdade eu nem dormi eu virei a noite rolando as coisas a gente chegou, teve que esperar ligarem a luz cara, foi uma função muito louca mas assim, foi um passo que foi tipo era o que eu sonhava eu sonhava em conseguir um bom emprego na área que eu estava me formando então eu me mudei assim com um coração muito aberto pra essa nova fase da minha vida assim, tipo, muito feliz muito orgulhosa e com muita esperança do que tava por vir e esse ano foi de fato um ano incrível na minha vida em vários aspectos as coisas, literalmente, sabe andaram e aí, pra comemorar esse ano de vida nova eu decidi assistir um vídeo que eu fiz, publiquei ele dia 27 de dezembro de 2016 o que rolou no final do ano de 2016? eu tive que tomar uma decisão muito séria e uma decisão que na época impactou muito a minha vida que foi largar a minha independência voltar a morar com os meus pais pensando em um bem maior pensando em poder investir nos cursos de cerveja pra estar onde eu estou hoje que louco isso, né? quero fazer esse... esse react tipo, vendo o que é que eu tinha pra falar naquela época quando eu ainda nem imaginava que tudo aquilo que eu sonhava ia acontecer que louco, né? então vamos lá ai, nossa, eu tô meio emotiva, amor pra começar nossa, como eu estava mais magra e como eu fico bem com as lentes verdes saudades das lentes verdes aliás, saudades nada elas estão num potinho ali no quarto eu que tenho preguiça atualmente de usar lente Oi todo mundo o vídeo de hoje é pra falar sobre o próximo ano que está chegando 2017 dos rumos que vai ter a minha vida agora na verdade tem várias coisas pra eu falar nesse vídeo e eu tô até meio perdida por onde eu começo mas vamos lá sabe uma coisa assim que eu notei? o mas é muito lá do extremo sul a de Rio Grande, Pelotas, o pessoal fala mas e aqui o pessoal fala mas e eu peguei muito já o sotaque daqui e agora eu falo mas não falo mas que eu falava sim masalado é e tu, tu falava também? eu falava mas também eu acho que eu falo mais mas acho que sim e aí tu falava também meu chapéu? ainda não que tendel você pegou já meu chapéu você pegou peguei a primeira coisa é que eu vou me mudar eu estou voltando para a casa dos meus pais eu estou deixando meu apartamento em Pelotas onde eu vivi não aqui mas morando de forma independente sozinha por quatro anos verdade assim foi uma decisão difícil pra caramba eu lembro muito assim o que eu tava sentindo na época eu estava sentindo que eu tava dando passos pra trás porque querendo ou não tipo quando eu me mudei pra Pelotas eu me mudei assim muito tipo eu vou sair da casa dos meus pais é isso aí só que assim eu me ferrei muito tipo eu não tinha condições sabe então tipo eu morei no AP bem ferrado eu tinha coisas segunda mão eu me virava real assim tipo pra ter grana e deixar tudo isso assim tipo foi eu tinha uma sensação muito de que tava dando passos pra trás eu lembro assim de sentar na frente de uma psicóloga porque na época eu ainda tava fazendo terapia e falar assim eu não sei se isso é a decisão certa mas eu acho que é minha única opção tipo porque se eu quero tipo fazer os cursos de cerveja que são caros pra caramba eu preciso ter dinheiro e aí eu vou optar ou por pagar o aluguel ou por pagar os cursos enfim e vocês acompanharam tudo isso vocês me conheceram com 16 anos sendo uma menina que gravava vídeos com o uniforme do colégio porque eu estava no ensino médio comprava maquiagem mais baratinha com a minha mesada trazia vídeos de maquiagens e resenhas e ao longo desses anos muita coisa foi acontecendo e eu fui amadurecendo eu fui me tornando uma pessoa adulta e vocês conheceram todas essas minhas fases é louco né realmente tipo vocês me seguem tipo já faz uma década gente vocês me conheceram um adolescente na casa dos meus pais vocês viram tipo eu crescer eu entrar na faculdade eu me mudar eu me ferrar em emprego me ferrar em relacionamento me ferrar em tudo crescer amadurecer mudar de rumo enfim fazer escolhas erradas escolhas certas que louco isso a gente tem uma relação muito profunda eu entrei na faculdade eu saí da casa dos meus pais eu fui morar sozinha vocês acompanharam vlogs de supermercado de casa bagunçada vocês acompanharam eu descobrindo que tinha depressão eu comecei um tratamento vocês viram eu mais motivada ou desmotivada aqui com o canal então vocês merecem sim saber tudo o que vai acontecer na minha vida a primeira decisão que eu tomei foi voltar a morar na casa dos meus pais eu estou me formando era pra eu já ter me formado mas a minha faculdade eu estudo em faculdade federal fez greve então eu ainda não me formei o semestre só retorna em fevereiro o Gabriel tá aqui só olhando assim a gente nem sabe o que tá rolando eu consigo escutar consegue? o que eu acabei de falar? você tava... da faculdade entrar em greve é verdade? você tá escutando? sim gente caso vocês não saibam eu não me formei eu não terminei a faculdade faltou eu entregar duas cadeiras ai quem sabe um dia né não sei eu tava cheia dos planos né de que esse ano eu ia concluir mas gente não tenho tempo pra isso e nem paciência mais pra fazer faculdade eu tinha uma vontade imensa de ser independente eu tinha uma vontade imensa de sair da casa dos meus pais eu lembro de quando eu era pequena eu falava pros meus pais que eu ia sair de casa quando eu tivesse 18 anos e aí eles fiam na minha cara tipo tu não vai ser tipo não vai ter nem merda no cu pra cagar os 18 que você tá querendo fazer ser indicado não saiu os 18 mas saiu os 19 então meio que uniu né o útil ao agradável estar mais perto da faculdade porque eu morava né na cidade ao lado e tinha que pegar 6 ônibus por dia pra ir voltar da facul era bem puxado nossa faculdade isso é meu psicológico não tenho gratas lembranças minha única grata lembrança da faculdade foi minha amizade com a Nina foi assim o que salvou então me mudei pra pertinho aluguei um apartamento bem pequenininho foi o primeiro apartamento que eu morei aqui nesse mesmo condomínio aqui na frente é um condomínio pra estudante o condomínio tava sendo tipo generosa né era na Vila do Chaves que eu morava então são apartamentos bem pequenos bem compactos não tem nada de luxo nada de luxo eu imobiliei minha casa inicialmente só com coisas de segunda mão coisas que meus pais me deram coisas que eu comprei em loja de móveis usados vida é real gente vida é real vocês acham que vão sair de casa aos 19 anos e vão morar num apartamento próprio com móveis sob medida não depende se você for aquela parcela que correspondente a 2% da população que tem grana talvez seja mas e aos poucos eu fui caminhando só que agora eu me formei e foi agora que eu me formei eu não me formei gente eu tava quase ai que saco podia ter foda-se só que muitas coisas aconteceram principalmente ano passado houveram muitas coisas que acabaram prejudicando o trabalho dos youtubers e os que conseguiram permanecer e seguir tornando isso algo rentável foram aqueles que já tinham uma grande imagem ou que conseguiram construir uma grande imagem porque ai a parte financeira vinha mais de contrato com marcas de publicidade porque visualização no youtube hoje em dia dá quase nada cara eu lembro muito que nessa época em 2016 que eu tava pedida de grana e ai tinha uns haters assim que comentavam ai vem me dizendo que tá mal de dinheiro mas tá comprando cerveja artesanal que custa uma fortuna mal sabiam que tipo eu vendia as minhas roupas tipo as minhas coisas pra ter grana pra comprar cervejas é impressionante como é muito fácil é tipo julgar a vida do outro quando tu conhece uma parcela tipo 1% da vida daquela pessoa só o que ela expõe na internet que tipo não é nada e eu vivi por um ano e pouco super apertada dando um jeito de me virar aqui e ali eu tinha que fechar um publi pra poder arcar minhas contas abri lojinha no Enjoy vendendo coisas usadas e eu poderia seguir me virando só que ai vem aquela parte da decisão por um bem maior que é onde eu quero trabalhar atualmente e vocês sabem que eu quero atuar na área cervejeira eu me formei como sommelier de cervejas e no ano de 2017 eu quero fazer muitos e muitos e muitos outros cursos em março eu começo um curso de tecnologia avançada cervejeira vou fazer curso de harmonização curso de especialização em malte lúpulo quero muito fazer um curso de mestre em estilos eu fiz o curso de tecnologia eu fiz o curso de harmonização fiz o curso de especialização em marca de cervejeira que eu não sabia que ia fazer estou fazendo atualmente o curso de mestre em estilos que eu tanto queria quero prestar prova pro PJCP não prestei a prova pro PJCP tenho medo isso quer dizer que eu vou largar o canal? não não quer dizer eu amo muito o que eu faço aqui por mais que hoje eu não atinja tantas pessoas e eu sei que isso é um reflexo do conteúdo que eu produzo quem é youtuber sabe o caminho das pedras sabe que tipo de vídeo hoje em dia dá visualização sabe como atrair um determinado público sabe como crescer só que essa nunca foi a minha escolha porque esses assuntos esses conteúdos eu não me identifico então eu quero continuar aqui no canal trazendo a minha vida trazendo vídeo sobre maquiagem porque sim eu sou uma pessoa vaidosa eu gosto de me maquiar eu quero trazer muitos e muitos vídeos sobre depressão sobre transtorno de ansiedade porque eu sei que eu consigo sim ajudar pessoas com eles quero trazer vídeo de moda porque eu gosto de moda quero trazer vídeo sobre cervejas porque eu amo cerveja porque é a área que eu tô me formando que eu quero atuar então o canal vai continuar aqui só que ele não poderia mais ser a minha principal fonte de renda não posso mais depender do canal porque tá muito difícil tá muito complicado gente sabe uma coisa muito louca lá em final de 2017 quando eu tomei essa decisão assim tava muito foda tipo ganhar grana com o youtube sim pra mim né tipo eu não conseguia fechar tantas publicidades visualização não rendia e aí eu tive que tomar essa decisão três meses depois eu fechei um contrato muito bom e aí eu pensei caraca tipo foi só eu tipo falar assim não vai dar mais e aí deu talvez se esse contrato tivesse aparecido antes de eu me mudar eu não teria me mudado eu teria seguido em pelotas eu teria seguido com o meu apartamento mas eu procuro tipo não pensar nisso porque acho que todas as decisões que eu tomei foram necessárias pra eu chegar onde eu tô hoje então foi o que tinha que ser mas é é muito louco assim tipo olhar pra trás e ver que eu achava assim ah não vai mais dar certo e aí deu quando eu achava que não ia dar mais deu e tá dando tá dando muito certo os dois caminhos ainda bem e por mais que eu pudesse ir me virando e continuar morando sozinha apertada cada mês batalhando pra conseguir bancar o próximo eu fiz a escolha de voltar pra casa dos meus pais abdicar de aluguel de despesas com água luz telefone internet supermercado pra poder com esse dinheiro investir na minha formação na área cervejeira os cursos de cerveja são cursos muito caros é só vocês entrarem nos sites das instituições Instituto da Cerveja Escola da Cerveja de Blumenau ou de Porto Alegre a Academia Barbante pra vocês terem uma ideia do valor dos cursos e eu quero fazer muitos cursos agora em 2017 e tudo isso precisa de muito tutu de investimento então eu fiz a escolha de retornar pra casa dos meus pais e investir nos cursos é muito difícil sabe abandonar sua independência e você morar sozinha pra retornar pra casa dos pais é muito difícil eu ainda nem tô vivendo isso e eu já tô com o coração super apertado e passando por muitas coisas aqui dentro da minha cabeça nossa gente eu tava final de 2016 assim eu tava no fundo do fundo do fundo do poço tava com a cabeça muito ferrada porque foi um acúmulo de coisas assim que rolaram não só tipo em questão de trabalho enfim era tipo faculdade relacionamento amizade tudo tudo tava parecia que tava desmoronando acredito que eu vá fazer vídeo de antes e depois no meu quarto pra vocês porque eu tinha um quarto antes de adolescente lá né e agora vou precisar de um quarto um pouco mais maduro o vídeo de antes e depois do meu quarto saiu depois que eu me mudei de novo ai um quarto mais maduro na casa dos pais apesar de estar sendo muito difícil eu estou muito ansiosa e esperando muitas coisas boas pro ano que tá pra entrar eu vou falar aqui pra vocês por mais que eu pudesse realmente estar muito esperançosa pra que as coisas dessem certo em 2017 nem nos meus melhores sonhos eu achei que seria assim tão rápido e tipo dessa maneira tipo estar morando numa cidade tão bacana ao lado de de uma pessoa assim tão incrível e tipo construindo a nossa vida nossa casa trabalhando tipo na maior cervejaria do Rio Grande do Sul que é uma cervejaria assim que eu tenho um carinho e um amor imenso nossa gente assim nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria o cenário que que eu tô vivendo uma coisa que eu quero muito pra 2017 é voltar com regularidade pro canal é isso gente eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo comentem avaliem se inscrevam estejam comigo em 2017 e ainda essa semana vai ter vídeo novo de favoritos do ano olha tipo foi difícil voltar com o ritmo no canal assim ser certinho bonitinho e vou dizer hoje em dia isso só é possível por causa do Gabriel tipo se eu não tivesse o apoio do Gabriel ele trabalhando comigo eu não ia conseguir amor você é peça fundamental aqui nesse vale eu acho que esse vídeo ele serve pra gente não sei o que dizer não sei assim não sei o que dizer amor cara é muito louco foi muito louco eu assisti esse vídeo e tipo ver que as coisas que eu sonhava aconteceram e é é louco porque eu tava vendo uma fase em que as coisas estavam muito difíceis e eu tentava me manter positiva mas no fundo tipo por mais positiva que eu fosse eu não conseguia imaginar o cenário que eu vivo hoje assim não me parecia uma realidade próxima e aconteceu então se aconteceu pra mim pode acontecer pra vocês também e às vezes as decisões que a gente precisa tomar são difíceis requer alguns sacrifícios requer dar passos pra trás mas valeu a pena tudo valeu a pena lembra muito uma frase que eu carrego assim comigo que é as coisas que você tem hoje um dia você sonhou pra ter então a gente tem que dar valor e e é isso é isso um ano de vida nova ainda muita coisa pra acontecer muitas coisas pra conquistar muitas coisas pra gente correr atrás a gente tá só no início e tem muita coisa aí pela frente e ver a minha caminhada só me dá mais força e isso aí gente muito obrigada por me acompanhar até aqui mais um ano que a gente passa juntas sei lá quantos mil anos a gente já tá aqui juntas nesse rolê que venham ainda mais muitos e muitos anos que vocês acompanhem muitas outras fases da minha vida e fases boas por favor é isso gente obrigada por tudo até aqui que muitas coisas venham beijo até a próxima